Você não escolheu essa vida, mas agora você tenta dar o seu melhora. Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Estamos aqui na área do gelo tentando conseguir armas melhores para matar esses mutantes zumbis. Ontem a gente pegou essa espada aqui, a Tactical World, 368 dano potente. Olha a diferença para essa machadinha aqui, 269. Então ela pode matar já um bicho forte com uma pancada na cabeça. Vamos continuar fazendo as missões. Eu ia correr, mas o pessoal falou para mim seguir aqui dentro, então vamos embora. E vamos fazer mais uma missão. É 11 horas da manhã. Tentar fazer mais uma missão level 1. E vamos ver no que que dá. À tarde a gente vai para casa, passar a noite em casa. Vai para cá a missão, 200 metros. Vamos ver onde é que é essa missão. E realmente aquela história de que daria itens melhores é verdade, porque a gente pegou essa espada, né? Nós temos apenas a missão level 1. A gente tem que subir o level dessas missões. Tem todo tipo de tigre aqui. Vocês viram, né? Sorte que parece que eles estão tudo presos, né? Dois presos. Ah, meu Deus do céu. Para onde é que vai aqui, cara? Aqui é para morrer isso aqui, ó. Deixar a bicicleta pronta para fugir aqui. Ali já tem um cantor de ópera, né? Deixar a bicicleta pronta para fugir aqui. Conseguimos dar uma alinhada? Ah! Nossa, que pavor, caramba Lá vem uma horda Não tapa com esse bairro que me deu, cara Coroinha Cansado Vai, tio Pelo amor de Deus Acordei tudo em tudo quanto é lugar Mas realmente não dá pra ficar no chão no início Eu não tenho mais pírolas, acho que essas aqui Olha a carnificina que foi, cara Cara, isso aqui é sangue e gelo, gente Não tem outra explicação Nossa, o urso tá lá ainda Eu vou matar aqui do urso, cara Vamos, vai dar pra ver a missão Bota um troço aqui Vai, maluco Hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joel Tentando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galáp naj Carrega essa porcaria, tchê! Tu tá achando que vai fugir, né, maldita? Ai, meu Deus, eu tô tonto. Como é que o cara veio sem braço pra cá, rapaz? Meu, três granadas, né? E a missão. Ai, meu Deus, sai daí, cara. Ai, meu Deus, sai daí. Ai, meu Deus, sai daí. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. 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 Não tem cadeirinha pra vender essas coisas e tal, né? Pra fazer as madeirinhas. Vamos lá, não quero nem saber agora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Só pegando as coisas. Só pegando as coisas e vazando. Aqui não dá pra brincar demais, sabe? Ah, tá? Ah, vem pegar lutinho. Ah, vem pegar lutinho. Tem que pegar lá na outra área. Essa área aqui não dá pra ir. Não é a área de ficar pegando lutinho, tá? Não é a área de ficar pegando lutinho, tá? Uma gasolina é a vibe que a gente ocupa, né? Uma granada, né? Uma granada, né? Tudo escadeirado ainda? Peguei dois Sample Repar Kit. O Santo Repar que veio na hora certa, né? Eu já vou reparar essa aqui, gente. Eu gosto muito dessa aqui, né? Eu não tinha nenhum, tchê. E eu tô com vontade de reparar essa aqui, gente. Mas eu posso deixar pra uma arma. Né? A gente ficou com uma aqui. Aqui ó, nossa chat tava quebrando o level 3, cara. Eu não posso tomar minha mão chave. O que que cura isso aqui, cara? Não era aquele descomprimido verde. Mas eu tomei lá fora. Será que eu peguei de novo esse treco no meio do caminho, tchê? Entrequei de novo? Chamado entrecamento? Vamos subir isso aqui, né? Limpe a área. Já era. Vambora. Ripa na choripa. Chuletinha na brasa. Peguei uma picareta. Tem aço? É isso? Olha os itens aqui. Né, cara? Eu quero testar bem aquela machetona ali que eu peguei, sabe? E deu a impressão que é ela que vai fazer o trabalho sujo, cara, tá? É que por enquanto esses zumbis... Eu tenho que testar num... Num bicho forte mesmo, sabe? Tipo um puma, assim, né? Tem que espumar ele. Perfeito. Não, hein? É. Então, por enquanto a machadinha tá dando conta. Volta o comerciante Aí gente, eu queria ir embora O pessoal falando, fica aí Vamos que vocês viram A quantidade de zumbi ali fora Eu vou gastar todos os meus recursos Aqui né cara, isso que é o problema Nós temos que comprar agora kit vermelho Eu tenho que comprar, ah não Eu tenho uns dois, três ainda em casa Esse aqui não tá sendo muito problema O que tá me matando é o kit vermelho e a granada Né, minhas granadas foram tudo Se eu não tivesse a granada ali eu tinha morrido Eu sei que eu tenho o dedo leve pra jogar a granada Mas fazer o que? Cada um vive do jeito que sabe né Eu como bastante e jogo bastante granada Faz parte do meu perfil Peguei o loot bom? Que loucura tio Agora sai daqui e quebra a perna Seu cabecinha de prego Estunada Volte o comerciante Vamos lá Onde é que tá o comerciante? Pra cá né Eu não vou ir por aqui Antes que eu saia de novo por aqui Acho que dá pra sair por aqui Vem na manhã do ganso Já que a gente veio por aqui né Não tinha tantos zumbis pra não pegar outra área 15 horas Não, eu tenho que ir pra casa Eu tenho que me organizar Mentalmente sabe Pra enfrentar essa área aqui Eu vim meio que assim Ah, vou lá e tal Não deu certo Eu gostei muito do item Amanhã de manhã a gente inicia outra Agora eu preciso me organizar Tô com essa lombeira Esse troço aí também né cara Mas os dois Reparkite ali Foi Foi baludo cara Foi baludo o troço Vocês não acharam que foi baludo? Nossa, como eu ganhei uma missão Esse aqui não tem que fazer a lança no final né Tem algum trabalho aí Eu comprei as coisinhas que ele tinha né Vamos buscar aqui 400 metros né Nossa, tem a rua de fete Que história e salo Vamos ver aqui Vamos dar uma olhadinha no comentário dele rapidinho A gente não tem o dia Tem oito mil né Ó, tem mais uma machete boa aqui Mas por enquanto Arman sim A gente tá mais ou menos né O que eu precisava era a cura Eu acho que ele não tem nada né Vamos ver aqui Vamos ver o secreto Eu tenho que ser Corrocter Vamos ter que resolver Corrocter Launcher Depois no final Essas coisas aí O que eu acho que ele tinha o terapico E o NX acessório Olha quanta coisa Cara Executor Magno 1 Não, isso aqui não tá me Vamos olhar bem as coisas pra vender Aqui pra gente ficar falando da rolo Esse do tesouro Eu não quero ler Porque você sabe Que você lê tudo da rolo né Pois é Aqui não vai ter nada Nem pra ele ler né E essa cola Muito barata Não precisa ficar fazendo né Isso aqui gente Eu vou aprender a fazer isso aqui ó Pra nós fazer a A motosserra Bom Amanhã da manhã então A gente vem Eu tô com esse axe aqui né O dano potente dele é 588 Isso aqui é o dano potente Esse seria mais forte né Esse axe aqui Do que essa espada Cara Em tese né Por isso que eu tava com ele aqui Porque isso aqui é pra matar Um bichão Dar uma na cabeça né Sabe Quanto essa tábua deu Só 63 Essa manhã eu vendo Isso aqui Deixa eu ver As 12 ele não tem Eu tenho que Eu tenho que Eu não posso deixar minhas 12 Esculhambar Sabe Aqui não era aqui Que tinha uma Uma 12 boa Eu vi uma 12 daquelas Que o pessoal recomendou Sabe Ah Não sei o que Sabe É lá no Tootrade Eu vou comprar uma daquela Pra mim Vou comprar uma 12 Daquela de vários tiros Deixa eu voltar pra casa Pra ver se a gente vê Aquela história do coelhinho Ali na estrada Mas eu acho que já era Onde é que a gente viu O coelhinho Foi na estrada né É Não dá pra ver pelo mar Tá Nós vamos até aqui E depois a gente Segue por essa estrada Pra ver se a gente Acha aquele coelhinho Que a gente botou ontem Vamos lá Tem um gato malhado Atrás de mim Gato malhado Me perseguindo Aqui ó Tá vendo Acho que isso aqui É pra botar em casa mesmo Esse negócio Do coisinho Então Ah Coelhinho Ah meu coelhinho morreu Velho Matar Olha quantos que ele matou Aqui eu acho Ah não Tá aqui ele Tá aqui meu coelho Tá aqui meu coelho Gente Ele caminha Como é que você tá Fiote Ah ele ficou aqui Na área Defendendo Ele matou Todos esses bichos Por aqui Gente Babel Mecânico Eu achei que era médico E a mulher Tá aqui Ele tá aqui Defendendo Ela Aqui não vai ter nada Pra nós comprar Né Interessante De um dia pro outro Não vai vir nada Né Ah não Tem biker Essas coisas Batac Mas o coelho Tá aqui Protegendo Ela Olha aqui Isso aqui Foi morte Dele Ó Vocês não acham Ou acham Que eu tô louco Pois é Se eu acho Como levar ele embora Não dá pra dar um E Nele Nada né Na onde tu bota Ele fica Gente Ó Fica aquele ponto verde Tá aí Então o filote Coelho Assassino Maldito Né Vamos ver Vamos ver Vai Vai É contigo Cara É tudo contigo Rabitinho Vai Rabitinho Peguei Rabitinho Rabitinho Peguei Rabitinho Rabitinho Ele fica ali Dando aquele Só com os dois Dentinhos Mais ou menos O ataque dele Mas eles não Atacam o bicho Ó Vamos Rabitinho Muito, muito Apaciente Tudo bem Vamos deixar o Rabitinho aí Né Boa Taca ele dentro E neles É Eu vou lá Vamos ver o que A gente tem pra Comprar no trade E vamos embora Então tá aí O nosso Rabitinho Ficou aí Tá vivo De um dia pro outro Eu vi Uma daquelas Spas 12 Sabe Fizemos um pouco A tábua Porque ele não Catou nada Lá Que vergüente Tem 7 mil Só não vai dar Pra comprar Spas Nós vamos dar Uma olhada Aqui Essa aqui Que nós temos Que tem que Comprar Gente Essa Barit Aqui Snipe Rifle Ela mata Um tiro Zumbi Qualquer lugar No peito Qualquer lugar Mas ela tá 71 mil Então a gente Vai ter que Ganhar dinheiro Pra isso Eu vou ter que Começar a virar Virar Eu vou ter que Cortar madeira Eu não queria Eu não queria Eu saí por aí Cortando madeira Mas eu tô vendo Que eu vou ter que ir Sabe Acá não quero Fuzil de cano Não quero Eu quero mais espaço Por enquanto Que eu tenho Eu tenho bala Alguma coisa Eu tenho mais Nossa Eu tenho essa vitamina Deixa eu comprar Vai tirar Essa bombeira Eu não aguento mais Essa bombeira Que caralho Será Que isso aqui Vale a pena Não É uma 57 Precisa 20 Pra fazer uma porta Comprar Não vale a pena Por que Sempre tem que Tá no último Trader Quando eu vou Comprar Esse troço Sempre Tá no último Trader Ou Já saiu Do troço Eu tô louco Mas eu vi Pra vender Como tem armas Diferente Do lugar Não é Que que ela Atira Cara Eu nem posso Comprar 33 mil Isso aqui Que eu tô olhando Eu tenho Quanto Vamos olhar Quanto dinheiro Nós temos 7 Né É Não sei onde é que foi Gente A gente vai ter que economizar Pra fazer mais dinheiro Bom Eu vou ficar pegando madeira Daqui até amanhã De manhã E eu vou vender 50 portas Amanhã Pelo menos É o que eu vou fazer Tenho 3, 4 machadas Isso aqui É o que dá pra fazer É o que nós vamos fazer Paciência Muito bem gente Isso aqui foi um videozinho De 7 days to die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Gente Eu queria um mosquito vermelho Sorte que eu tenho uns 2, 3 em casa Até mais Valeu